Passei três dias estranhos. O mar, a praia, os caminhos foram me trazendo recordações de outros tempos. Não apenas imagens, também vozes, gritos e longos silêncios de outros dias. É curioso, mas viver consiste em construir futuras lembranças. Eu li o túnel. O livro O Túnel foi escrito por Ernesto Sábato e publicado na Argentina em 1948. Nós temos aqui uma história narrada por um pintor chamado Juan Pablo Castel, que já na primeira linha do romance, confessa ter matado a mulher por quem ele estava apaixonado. Ele vai nos contar, então, como conheceu essa mulher chamada Maria e qual foi o desfecho trágico dessa relação. O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é justamente o Juan. Ele tem uma personalidade muito ambígua. Ao mesmo tempo em que ele despreza todas as pessoas do mundo, ele tem verdadeiro pavor da solidão. Ele considera todos os outros inferiores a ele, mas tem muito medo de jamais ser compreendido. Aliás, esse é o principal objetivo desse relato, como o próprio Juan admite. Ele escreve, Embora não tenha ilusões acerca da humanidade em geral, anima-me a tênue esperança de que alguma pessoa chegue a me entender. Mesmo que seja uma única pessoa. Para o seu próprio azar, existia uma pessoa que era capaz de compreender o Juan. Justamente a mulher que foi assassinada. O Juan se apaixona pela Maria quando vê ela admirando um dos seus quadros, prestando atenção a um detalhe que ninguém antes havia dado importância. Essa é a dica que o Juan tem, de que talvez a Maria seja uma mulher diferente. E a partir daí, ele vai se tornar completamente obsessivo pela Maria. Os ciúmes, o sentimento de posse, todos esses vão ser sentimentos que vão se tornar doentios. E o tempo todo, o seu pensamento vai entrar em uma espécie de espiral de loucura. Só para dar um exemplo para vocês, né? De como que o pensamento desse protagonista funciona. Em uma determinada passagem, ele faz sexo com uma prostituta. E a expressão dessa prostituta lembra ele a fisionomia da própria Maria. Portanto, a Maria deve ser também uma prostituta. Então, é esse tipo de lógica que vai guiar todas as ações do personagem principal. Mas talvez a grande loucura venha mesmo da constatação de que entre ele e a Maria não existe uma comunicação possível. É daí que vem o título do livro, o túnel. Todos nós habitamos túneis solitários e sombrios. O personagem escreve isso. A minha mente, a minha cabeça é um labirinto escuro. Em alguns trechos, o nosso túnel se torna de vidro. E a gente consegue ver as pessoas que estão em túneis vizinhos. Isso nos dá uma impressão de companhia, né? Uma ilusão de companhia. Mas a verdade é que não existe nenhuma comunicação possível. Nenhuma passagem, nenhum ponto de encontro. Nós vamos permanecer para sempre solitários. Esse é um dos personagens mais babacas que eu já vi, assim. Em um relacionamento abusivo, em um nível colossal. Mas o fato da narração ser em primeira pessoa torna a leitura um pouco hipnótica. Eu gostei muito da leitura. Eu ainda estou digerindo tudo que eu li. Possivelmente essa história vai permanecer comigo ainda durante um bom tempo. Mas eu recomendo o livro para vocês. Esse foi o primeiro livro desse autor que eu li. Eu nem conhecia ele, na verdade, o Ernesto Sábato. E eu li ele para o meu projeto de leitura de literatura argentina. Inclusive, fiz finalmente uma playlist. Está aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem conferir. Está bem legal, já tem vários autores lá. E é isso, gente. Se vocês já tiverem lido o Ernesto Sábato, me contem como foi. Qual foi a impressão de vocês em relação a toda essa história. Grande beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.